Bom dia a todos, é uma alegria receber vocês do Arte em Rede aqui na Galeria Estação. Hoje a gente vai falar sobre a obra ou trabalho do artista Leo Nilsson com a Thais Riviti e com o Cadu Rissiopo. É uma parceria muito agradável, muito bacana, muito enriquecedora para a gente da Galeria Estação com o Arte em Rede, com a Laide. Eu queria que a Laide fizesse uma apresentação sobre o Arte em Rede e sobre o nosso bate-papo de hoje. Tá bom, oi, meninas, pessoal. Então, o Arte em Rede é um grupo, desde o comecinho, nós éramos muito pequenos, o grupo era pequeno, umas sete pessoas, e a ideia é a gente se reunir com profissionais no sentido de ter uma formação, uma reprodução e um apoiamento na área de artes, né? Sempre como formação de público. Então, esse é o perfil do Arte em Rede. E daí, na conversa com a Thais, surgiu essa ideia, o Leo Nilsson é um artista já histórico na história da arte brasileira, né? Que a gente não tem muito essa história toda definida. E, então, surgiu essa oportunidade. Então, aqui, vamos nos deliciar, tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Quando a Laide, então, me falou, para você saber ver o filme sobre o Leo Nilsson, eu decidi chamar o Cadu, que, além de um amigo, é um companheiro, sim, colega profissional, já há muitos anos, e que estudou a obra do Leo Nilsson no mestrado dele. Quando se defendeu, Cadu? Em 2008, eu acho. Em 2008, eu decidi a dissertação. E quando a gente estudou a obra de um artista no mestrado, a gente vai com o primeiro trabalho grande de pesquisa, que defendeu lá na ECA, na USP, que é uma instituição que tem um rigor, que presta pela pesquisa. Então, eu sei que o Cadu viu tudo possível e impossível, que é tudo que ele conseguiu no Leo Nilsson, e tentou, enfim, construir uma leitura própria, do trabalho desse artigo. Bom, a ideia é fazer uma coisa bastante informal, então, eu não sei também quantos vocês já conhecem. Alguém conhece o trabalho? Já viu coisa do Leo Nilsson? É familiar o nome para vocês? Eu vou começar, então, eu vou contar dos meus básicos, o Leo Nilsson. Ele nasceu em 57, em Fortaleza. Em 61, ele muda para São Paulo, com a família. Era uma família grande, é isso? Ele era o quinto, não? Ele tinha quatro anos. E ele estuda na FAAP, em 77. Ele vai fazer um curso de literatura em arte na FAAP. Ele cita, pelo que eu vi, o Cadu vai me corrigindo, né? Porque eu estou aqui diante de um especialista. Mas ele cita o Nelson Werner e o Júlio Plaza, nesse momento, que eram dois artistas mais velhos que ele, mas que foram importantes nessa passagem dele. no FAAP, ele não conclui a graduação dele, né? Não tem a paciência de concluir. Pelo que eu li, era um cara meio paciente mesmo, não queria viver, e viveu muito intensamente. Toda a vida. Ele tem um atelê com Zervini, que é um pintor, eu acho que morava em Rio, mas era... morava em São Paulo, a gente não me ligou com ele. E viveu muito, né? Então, em 79, ele faz uma primeira exposição já no MAC. Isso é importante, eu acho que a gente volta a isso, porque esses artistas que começam a se contar no início dos anos 80, com 79, no início dos anos 80, nos tomam atenção como eles logo, rapidamente, alcançam um lugar institucional, eles fazem exposições em museu, eles vão também em galeria, é um momento bastante diferente do que a gente vê hoje, que a coisa demora mais, para o que você me parece. Em alguns casos, isso vai rápido, mas, em geral, é um recurso longo que a gente fazia uma produção de museu ser chamada para uma Bienal, por exemplo, e as Bienais em 80, tinha muita gente muito nova fazendo junto à Bienal. Em 80, ele sai da FAP e começa a frequentar uma escola que se chamava Aster. É assim que fala? que era do Júlio Plaza e vai lá no Silveira, uma ginóvel casada. Então, dois artistas e já uma transparência muito individual, um trabalho muito assim de ateliê, dele mesmo, e muito encorajado, parece, pelo Júlio Plaza a seguir esse caminho. Ele mesmo falava, o Nelson Mestre falava, você não precisa ficar aqui na FAP, ele é professor da FAP, que fala, não precisa, você precisa do JPE, vai lá e produz. Então, em 80, acho que é por isso que eu tenho trabalho no caso do Leolius, em 1980, em 1990, acho que em 80, ele se entende como um artista, a produção começa, de fato, a acontecer, e é o ano que ele sai da FAP e frequenta essa outra escola. Em 81, ele começa a viajar para a Europa, ele vai para Madri, fica um tempo em Madri, vai para Milão, onde ele conhece o Antônio Dias, que parece, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, é um encontro fundamental para o Leonilson esse encontro com o Antônio Dias. E é um artista, ele faleceu há pouco tempo, cerca de um mês, eu acho, é um artista mais velho que ele, é um artista que tem uma baixa produção, muito associada ao profissional da pop brasileira, depois que a coisa estava mudando, é uma artista da geração do Silvio Meirelles, do Valtertion, que estavam morando em Milão e a Flória da construção na casa dele. Já em 83, ele participa de duas, ele faz duas distribuições, uma na Luísa Estrina, a outra na Comaccom, então, em São Paulo, construiu, construções simultâneas, óbvio, era uma outra velicina, começando, enfim, não era a Luísa Estrina, que era essa galeria, talvez, uma das mais importantes do Brasil, mas já era uma galeria muito importante, gozava de se ver como um artista super jovem, também participando desse circuito, muito ativo, e ele conhece a Leila Capunga e aí fica, ah, eu acho que não foi a gente passando esse circuito do Black. Esse é o Leilson, que vai ser direto, então, é uma foto dele, né, para a gente saber, assim, né, falando, e o segundo Black é uma curma que ele vai fazendo, em que ele, em que ele, eu estou assim, enquanto faz ele conversa, então, é Helena, e ele que é um artista circo consolido, o César Manho, e o Leilson. Bom, a gente vai falar, acho que também, um pouco mais para frente sobre isso, sobre a década de 80, que foi uma década que, bom, isso tem sido muito questionado, mas, por outro modo, a pessoa fala, assim, é a volta da pintura. Então, depois de anos de uma arte conceitual, o mercado, a empresa, as instituições voltam a se interessar pela pintura, né, e os artistas, né, obviamente, são todos, todos eles que estão trabalhando com pintura, acho que o César também, né, não é, sabe? E, bom, então, essa turma da volta da pintura, temos uma esposa muito importante que acontece no Parque Laje, que se chama Como Fargo, ou seja, a geração 80, acontece, acho que, 84, é, no Parque Laje, e o Leonilson participa dessa exposição também. Bom, é, e ele tem uma vista, assim, de muita viagem, né, impressionante, e isso se reflete na obra dele, tem muita obra, tem avião, tem mapa, tem, 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 tem permanência, né, então, essa coisa da, da viagem, ele tem um, um nômade que vai, e tem galeria, depois de Milão, né, porque a primeira galeria dele, até lá, é, enfim, é um artista, um pouco, é, assim, meio, desse jeito mais contemporâneo, não é mesmo, assim, de artista, né, porque os artistas do outro viajam muito, né, residência, curso de mais fora, muitos têm galeria fora, sabe, de outras coisas, né, então o Leonilson é um pouco pioneiro, aí, desse, desse jeito, de ser artista em trânsito. Bom, em 91, ele, só para quem está doente, ele faz o teste de HIV, dá positivo, e em 93, ele morre, né, a obra dele é marcada, um pouco, por essa, por essa doença, nessa obra, desses anos finais, a gente vai ver isso, se eu digo que é algo importante, se relaciona, né, com o trabalho dele, é, então ele morre aos 56 anos, aqui em São Paulo. Ah, a obra, ele tem esse hábito, acho que desde muito cedo, ele tem esse hábito de fazer as vendas, de fazer internação em cadernos, diários, você quer que mostre? É, eu acho que eu vou mudar mais. a gente vai ver depois alguns desenhos, muitos desenhos são pouco, vai se destruir isso mesmo, né, é um esboço que dá origem a alguns trabalhos, Bom, e essa, essa, é muito difícil pensar na obra, porque eu li, eu sou longe dessa ideia de que ela seja um diário, um grande diário, longe da ideia de uma autobiografia. ele faz também, depois, enfim, ele faz junto um diário sonoro, de 37, também seria legal aí a parte do YouTube. Depois, ele tem um filme, Carlos Nader, que chama Paixão de J.L., que chamava José Leonid, eu quis trazer só para a gente ouvir um pouco a voz dele, e trazer um pouco a voz dele para cá. a voz dele para cá. O que é isso? 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 do medo da morte, fala de, enfim, vai vendo isso aparecer no trabalho dele, né, todos esses símbolos, todos esses... Ele fez durante muito tempo, dois anos, não é isso, os desenhos para a coluna da Folha? Foi, dois ou três anos. Dois ou três anos, ele ilustrava uma coluna da Folha de São Paulo, da Barca Criança. Então, também, ele estava muito atrelado, também, no trabalho cotidiano, no jornal mesmo, né, e isso, para quem está do lado de cada crítica, é um desafio, né, quando você tem um artista que tem uma obra muito colada na sua própria biografia, né, porque, bom, o Adriano fala bastante que era uma pessoa próxima, muito ligada a Levinson, né, quando eu estava vivo, e ele fala dessa dificuldade de manter uma postura crítica, objetiva, no trabalho de uma pessoa que ele viu, né, que era amigo dele, que ele se relacionava. Então, quer dizer, isso também para a gente, até que ponto informar sobre a biografia de um artista importante para compreender a obra, né, em que momento a gente tem que se descolar com esse julgamento mais neutro, mais objetivo sobre aquele trabalho, e o próprio Adriano fala, assim, sobre esse desenho, né, que ele escolhe como capa do livro e como título da exposição, né, é um artista, né, truth fiction, verdade ficção, é, isso, o que a gente vê ali, no desenho, que eu tenho esse homem para parar, de um lado a verdade, do outro lado a ficção, e o próprio Levinson dá um homem favorito dele, é o meu jogo favorito, é o meu jogo predileto. Então, como tem a vista também, assim, não confia em tudo, né, há um tanto de invenção nessa própria autofilografia, então a gente não pode sugerir, né, enfim, a mentira, tem um trabalho que aparece lá, mentiroso, a mentira, o que é verdade, o que é mentira, o que é a ficção, o que é a realidade, está tudo sempre muito em jogo ali, né, embora a gente não consiga falar do Leonilson sem levar em conta que ele está fazendo um diário, né, que a obra toda pode ser vista como um grande diário, a gente não tem que achar que esse diário também não foi uma só parcela de ficção. É importante dizer isso. E aí, eu coloquei esse último trabalho, o último, que eu sei, muito pensando, enfim, né, nos acontecimentos políticos recentes, né, coloquei esse trabalho ontem, acho que a gente está conversando aqui com o Cadu como é difícil para a gente, né, é difícil para a gente estar aqui, é um prazer, eu não sei que eu vou dizer isso, e falar sobre a arte, que nos anima muito, mas como toda a situação política está absolutamente assustadora, e acho, normalmente, a gente coloca o Leonilson nessa casa dos artistas que falam muito de si mesmos, se tem uma obra muito subjetiva, ligada à expressão, a gente vai falar mais disso também, mas como o trabalho dele tem um caráter que, tipo, né, sem o qual a gente não vai compreender, né, a primeira coisa é entender como é falar sobre, por exemplo, afetos homossexuais, no começo da década de 80. Hoje, eu acho que as pessoas têm blog, a coisa está mais neutralizada, agora, nesse momento, né, falar sobre isso, expor isso, foi um grande drama pessoal para ele, em relação à família, né, em relação à comunidade, a serviço, e, enfim, uma obra dessa, eu acho que só pode se construir no momento pós-patúria, né, por exemplo, né, onde as coisas, enfim, que a gente estava muito presa, né, muito abafada, sobem vida toda, né, o trabalho detém uma ligação histórica com esse momento, com os maiores pecados. Então, de certa forma, é assustador a gente pensar que a gente está indo, né, num, eu acho que, assim, é um momento que eu estava falando, que é um momento de grande reflexão para todo mundo que trabalha no Mátio, desde essa leitura, pelo menos, da ditadura, da ditadura, do começo de 80, a gente vinha entendendo a necessidade de se falar de coisas mais abertamente, né, de ter mais liberdade para poder comentar, para a Tito poder falar de qualquer assunto, a gente vê no museu uma grande, um grande movimento de todos os profissionais, de todos esses grandes criadores que se acompanharam no trabalho do Nelson aqui, a Lisete, o Ivo, a Adriano, vem fazendo há anos um esforço de fazer uma nova narrativa para a arte emocional, né, que não exclua os negros, que não exclua as mulheres, né, a gente vê isso, os grandes monstros. Tem um aqui no Tomeu Tato que fala disso, né, que fala de como a escravidão não aparece, ou de como a arte negra não aparece na qualidade brasileira, né. Tem uma grande revisão, né, e eu penso assim, para quem que a gente está trabalhando, né, se, de repente, 46% da população, não é bem isso, porque tem votos não válidos, se um candidato como ele, né, tem uma votação tão expressiva, com ideias completamente divergentes, porque o consenso, né, dos pesquisadores, do que a gente vê que a gente não tem. E aí, por esse trabalho do meu grupo, para também falar, né, esse trabalho, eu acho que tem uma dimensão política mais evidente, óbvio, né, embora eu ache que o caráter político do trabalho dele, a gente possa ver em vários lugares, mas a gente tem, não sei se dá pra ver lá, com mulheres, ciganos, bonitas, homossexuais, negros, agéticos, judeus, aleijados, né, então, qual que é o vazio que ele desenha com todos esses agrupamentos sociais, vamos dizer assim, invisibilizados, né, a transparência do corpo, com a fragilidade, eu não sei se esse é um dos desenhos que ele usa pra ilustrar a Bárbara, a coluna do feio, também o feio, mas, enfim, é um trabalho dele, eu acho que está absolutamente atual, a gente está muito, muito tempo depois, é um trabalho, acho que, de 90, se não me engano, não me engano, não me lembro, mas, enfim, se for de 90, é um pouco depois, é um pouco antes, já faz tempo que ele fez, é um trabalho bastante atual, eu pensei, enfim, voltar um pouco, não sei, eu acho que é importante eu me conectar aqui também com o Leonilson, com o que está acontecendo, acho que, enfim, eu vou tentar achar aqui, mas, não, mas eu acho que era mais ou menos isso, eu acho que o Cadu, ele vai falar sobre, bom, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho, mas vai falar sobre uma outra atenção do trabalho do Leonilson, que é essa, como esse trabalho é um quase nada, né, esse desejo, por exemplo, ele é muito delicado, ele é muito sutil, ele é muito, às vezes ele é veiculado, meio tornado, então, quer dizer, você amassa e joga fora, ele efleta uma, uma construção, acho que se usa banalidade, com uma ideia de banalidade, mas como ele tira a sua própria força daí, algumas pessoas, fizeram a visita, né, a Bienal, e a gente comentando o trabalho do Feliciano, né, do Artista Paraguai, eu achei curiosa, porque em todas as visitas, chegava no bordado do travesseiro, lá no fim, alguém falava, mas isso é arte? porque a minha avó faz isso, porque eu acho que isso não é arte, isso é um bordado comum, que a gente vê em qualquer lugar, é muito fácil de fazer, e eu acho que é um pouco isso, como é que o trabalho, o Leonel, se tira a sua força exatamente desse lugar, onde ele poderia passar ou desapercebido, ou não ser notado, não tem aquela grande eloquência de uma pintura, mas ele é grande, de uma pintura de seis metros, que se impõe, muitas vezes ele é com o inteiro, e com o banal, e aí a gente tem um assunto mais da cultura de massa, que tem a ver com arte própria, como é que, enfim, ele lida com essa situação e do espetáculo. O que você acha, Cadu? Acho que o espetáculo, o espetáculo é um pouco essa imagem que ele queria dele mesmo. Dele mesmo, acho que sim. Ela falou, ela falou assim, na verdade, a gente pode combinar assim, o que eu for falar, a gente pode combinar assim, o que eu for falar, o que eu quero falar. Então, não, só indo, seguindo, você falou que ele não tem um trabalho grandioso, a pergunta era assim, ele não se vale do espetáculo? Não sei como te responder, eu acho que sim, eu acho que tem algo de criar a própria, ele é um artista que cria durante muito pouco tempo a própria imagem, uma auto-imagem do trabalho, internacional, muito contemporânea, então, acho que de alguma maneira o cara se autopromove, tem algo de uma auto-promoção forte no trabalho, e convenhamos, tem algo de um gosto, algo de um gosto fino nos anos 80 ali que ingressa no trabalho dele, que é, se por um lado, se por um lado as pinturas não são enormes, ou o trabalho não é ultra-colorido, ele tem o oposto, aquele minimalismo, excessivo de uma costura, um elemento, um objeto, isso que é um gosto que eu acho que nós todos temos na atualidade, isso vingou, esse gosto, gosto pelo pouco, mas é tão espetacular quanto, é tão chique quanto, tem alguma dose de ambiguidade no trabalho, ele é muito, um trabalho radical, a meio ver, assim, mas é um trabalho muito atento às coisas da moda, ao que está pegando na moda no cenário internacional de arte, o cara é muito atento ao cenário internacional de arte, tem uma série de artistas, de artistas novos que ele olha, visita muitos museus, então é uma obra que sabe bem o que está fazendo, assim, mas acho que, acho que sim, acho que tem algo de muito pouco apelar para, não para o excesso, jamais para o excesso, mas sempre para uma contenção, é de forma, é difícil de ver, às vezes é difícil de entender o que tem nela, porque, de vez em quando, tem um elemento bordado, às vezes tem uma linha bordada no tecido, às vezes tem um nome, em um desenho, um objeto, é uma obra que te obriga a uma contenção. Muito espaço vazio. Muito espaço vazio. Muito espaço vazio. Não, acho que era meio isso o que eu falei com você. Eu pensei, para poder falar do Leonilson, enfim, eu estudei o cara durante muito tempo, e é uma obra que eu, ao qual eu tenho uma grande afinidade, eu gosto do trabalho, tem algo de custo pessoal, o meu aí, aí vocês me desculpem, porque provavelmente vou me animar daqui a dois minutos, mas é uma obra que eu olhei com muito cuidado durante muitos anos para poder produzir o mestrado, então, dá para dizer que, bem ou mal, eu consigo, consigo, intuir alguma coisa sobre ela. O meu interesse quando eu fui fazer esse mestrado, ele era muito específico, eu tinha problema com a obra do Leonilson, porque eu achava que ela era demasiado afetiva, ele fala de sentimento a toda hora, não sei se é porque eu sou mineiro, mas eu tenho um pouco de preguiça, de sentimento, me incomoda, mas era um pouco de uma obra, embora ela falasse de sentimento a todo tempo, sentimento, pequenos sentimentos pessoais, sentimento de solidão, sentimento de vazio, embora ela sempre falasse de sentimento, essa obra, ela tenta, de alguma maneira, ser expressiva, ela tenta repor o problema da expressão, vocês sabem que a expressão é um mito sobre a arte da virada do século XIX para o século XX, acho que ali, naquele momento, que a ideia de seleção aparece para a arte, e depois ela vai desaparecendo ao longo do século XX todo, acho que é difícil falar de expressão na arte animalista, é difícil falar, difícil, impossível, quase inviável, falar de expressão na pop, no Andy Warhol, no Jasper Jones, mas é muito difícil falar de carga expressiva, ou falar que esses trabalhos da década de 60 para cá, que o trabalho de arte contém em si mesmo a expressividade do artista, acho que é difícil argumentar, que faz parte da arte, que designa a arte expressão, mas, de alguma maneira, nos anos 80, eu acho que, e esse é o caso do Leonilson, nos anos 80, uma discussão sobre a expressão voltou à tona, e voltou de modo muito forte, pesado, ali nos anos 80. provavelmente isso tem, como a Thais estava dizendo, uma relação muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas uma relação muito grande com um momento de abertura, um momento em que o liberalismo está se tornando neoliberalismo, abertura de mercado, tem algo sobre um mundo que começa a se verbalizar, a obra de Deus está colocada nesse momento, ela aparece exatamente nesse momento, e também, isso é um momento em que as pessoas começam ficar doidas varridas e falar tudo o que elas pensam no momento, acho que a gente é filho desses anos 80, em que somos muito estimulados a dar opinião sobre qualquer coisa, mas tem algo do que é a biografia do Leonilson, que aparece nos trabalhos, tem algo dessa biografia que está ligada a esse momento de uma abertura, abertura política, abertura comportamental, tem muito de comportamento na obra, a obra fala muito de comportamento, até estava dizendo disso, mas o que me parece mais radical da obra não é que ela faça isso, é que ela faça o contrário, é que ela tenta falar de si mesma, o cara tenta falar dele, tenta falar das pequenas pessoalidades, das pequenas, das pequenas, dos pequenos acontecimentos da vida, a obra é diária, não dá para negar que ela tem algo de narrativo com relação a vida do Leonilson, mas ao mesmo tempo, todos esses elementos que seriam, estou descrevendo até agora, uma obra que seria quase uma página de Facebook, enfim, cheia de elementos, cheia de educações, então, ele vai reduzindo, ele tem um trabalho insistente de redução dos elementos pessoais, mas ele nunca arreda o pé da pessoalidade, nunca arreda o pé de pressupor que é possível expressar alguma coisa, mas ele, isso parece que a obra dele então vai lidar com o problema da expressão, com a dificuldade de dizer alguma coisa que importe, que vale a pena, que se explique por si mesma, então é uma obra que fica sempre ambígua entre querer falar muita coisa e resistir a verborragia, então eu vou mostrar para vocês uma série de obras daqui a pouco, mas que dá para ver isso muito bem, às vezes as obras ficam cheias de texto, um monte de palavras, um monte de coisas, as palavras não dizem quase nada, eu não vou avançar ainda, mas para começar então esse comentário, eu pensei em tentar dizer como a obra dele se constitui, como ela se faz, eu acho que isso é, em alguns casos é muito difícil de fazer em alguns artistas, a gente vê como a obra começa, como ela acontece, no caso do Leonilson, não, porque a obra tem 10 anos, se muito, é uma obra desse tamanho, muito curta, embora curta de tempo, embora tenha uma produção enorme, enormemente vasta, tem muito desenho, muita pintura, muito bordado, muitos objetos, coisas que a gente não consegue saber se eram para ser arte ou não, isso no projeto Leonilson tem umas dezenas de, não é dúvidas de presteleira, pelo menos, dezenas de objetos que a família não sabe se eles eram arte, se eles não eram, eles parecem com arte, não se sabe o que eles são, mas é uma obra que está colocada muito francamente nesse lugar, ele não se importa, a obra não se importa de não ser compreendida como arte, não tem problema nenhum, porque bem ou mal, ela será compreendida como um diário do próprio artista, então é uma obra que fica nesses dois lugares ao mesmo tempo, às vezes ela parece não ser nada, mas você nunca pode falar que não tem alguma anotação pessoal do próprio artista nessa obra. Então eu pensei em comentar como é que ela começa, como é que essa obra existe, para depois pular direto para o final, então eu vou pular o meio da obra. Eu tenho um certo consenso, crítico, houve poucas pessoas falando o contrário disso, mas que o Leonilson Maduro seria no final da década de 80, né? Sim. Tem isso, eu acho que não dá para discordar, eu vou mostrar um tanto, eu acho que não dá para discordar, mas isso, o Ivo Mesquita numa conversa, o Mesquita que, enfim, além de ter publicado sobre o Leonilson, que era muito próximo dele, fez, é muito responsável por boa parte da revisão do trabalho do Leonilson, uma vez eu fui conversar com o Ivo Mesquita, ainda fazendo a tese, e aí ele falou, no caso do Leonilson não adianta, no final da vida dele ele preparou um encerramento da obra dele, e acho que o Ivo tem toda razão em intuir isso, de 91, 92, até 93, quando ele morre, a obra vira outra coisa, ela adquire um peso muito grande, e sobretudo ela fica muito angustiada, ela fica muito tensa, é uma obra que é ao mesmo tempo muito poética, muito lírica, mas de um jeito estranho para nós, então, acho que sim, ele começa, com a Ivo Mesquita, ele começa, as primeiras obras, as obras mais antigas, elas são super coloridas, cheias de clichês, desenhos animados, imagens de estudo em quadrinhos, então, muito parecido com a Leda Catumba, eles começam juntos, a Leda é uma artista que está super atualmente ainda hoje, a Leda Bienal tinha duas ou três, mais até, tinha mais, enfim, muito próximo à Leda, muito próximo ao tipo de produção da Leda, começa assim, mas ele logo vai se distanciando, o negócio que me parece que desde o começo ele quer falar de sentimento, a obra sempre fala de sentimento, depois desse pequeno comecinho, ele trabalhou junto como cenógrafo e atuou em uma das festas daquele grupo de teatro, o Asdrubal trouxe para o Boni, que era o que lançou, assim que começaram, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Ivandro Mesquita, então ele era próximo a essa geração ali também, então, muito cultura de TV, cultura baixa, cultura de rádio, cultura de música, a obra começa nesse lugar, nesse lugar da cultura que é uma cultura média, não é uma cultura nem alta nem baixa, é média, cultura de televisão, cultura de... ela começa por aí, história de quadrinhos, eu já havia dito, mas desenho de livro infantil, obra, olha, ela começa muito dessa maneira, mas de qualquer jeito, logo, ainda no comecinho dos anos 80, ele vai apelar para o sentimento, ele vai começar a se perguntar como falar de sentimento, eu coloco aqui, a Thais comentou que ele foi, ele encontrou, conheceu o Antônio Dias, que é esse artista da década de 60, e o Leonilson conhece quando ele viaja para a Madrid, tem algo parecido entre os dois ali, o Leonilson e o Dias, claro, o Leonilson olhando para a obra do Dias, os dois começam a utilizar esses signos, símbolos, clichês de cultura comercial, então, o coraçãozinho, o patinho, tem uma, tem um dos desenhos desse livro que o Ivo Mesquita publica, que compila os textos da Folha de São Paulo, os textos, perdão, as ilustrações da Folha de São Paulo que o Leonilson fazia, tem um que é um patinho feio, depois esse patinho feio se repete não sei quantas vezes, aí ele fala solitário, eu estou solitário por um patinho feio, ela é, ela funciona mais ou menos desse jeito, cheia de clichê, cheia de elementos de baixa, de baixa densidade, então é o patinho feio, o ovo, casca de ovo, vazio, cheio, é uma obra que fica falando quase que sem estrutura, você está brincando, você achou o patinho assim na mão? Eu preciso, eu quero, eu tenho, então é um patinho mimado, eu preciso, eu quero, eu tenho, deixa eu passar, pode passar? Tem muito disso na obra, ela começa muito desse jeito, então ela vai adensando mais para o final, agora desde o princípio ela começa falando de sentimento, e eu coloco essas duas, eu fiz errado, eu devia ter diminuído em proporção, mas eu coloco o Antônio Dias, ainda da década de 60, quer dizer, um pop ali, pop brasileiro, a brasileira, deve ser um coração estafado, que tem luz neon por trás, ele desça, desse tamanho, e chama o coração para abraçar, então tem algo de uma coisa excessivamente posta para uma dimensão pública, parece com propaganda, parece com, parece com, hoje em dia os infláveis continuaram existindo, infelizmente o mundo deixa a gente infláveis, mas tem algo disso, parece decoração, parece vitrine, parece propaganda, tem algo de uma franqueza ali muito grande nesse coração do Antônio Dias de 60. O coração do Leonilson, esse coraçãozinho que o Leonilson faz, ele começa que ele não é esse signo gráfico exato, liso, ele é o sagrado coração de Cristo, então tem uma memória de cristandade ali, de cristianismo que vai interessar a obra do Leonilson também, mas isso que a gente encontra em casa, não sei aqui em São Paulo como era, mas lá em Minas, em casa de avó, sempre tinha, obrigatoriamente, o sagrado coração. Então, é um coração de sacrifício, é um coração que tem uma simbologia, vocês me desculpem, eu realmente não saberei fazer, os anos de catequese estão muito atrás, mas tem algo sobre o sacrifício de Cristo, o sacrifício do João Batista dá o coração, tem algo de oferecer o coração em paixão, tem uma simbologia muito cristã, pesada, e o Leonilson vai drenar isso para a obra dele. Agora, vocês notam que, diferentemente do Antônio Dias, que é esse coração enorme, que parece vermelho, brilhante, o Leonilson é desse tamanho e é como se fosse para ser dado como um presente. Então, tem algo nessa obra do Leonilson que a gente nunca sabe se ela é obra, se ela é presente, se ela é bilhete, se ela é desenho, então, sempre tem essa ambiguidade da obra, ela se constitui assim mesmo, desse tamaninho, então, é um coração feito para dar, entregar na mão, entregar de uma pessoa ou para outra, pessoalmente, tem algo já de saída aí nessa obra do Leonilson que é um apelo a um sentimento, mas é um sentimento muito específico, não tem a crueza, não tem a franqueza com que o sentimento aparecia aqui na obra do Antônio Dias ou na década de 60. Ao contrário, é um sentimento quase privado, já fala de um sujeito privado, é desse tamanho, as obras, as coisas são pequenas e são dadas de modo pequeno. se poderia mudar, por favor. Só, mas, esse slide, o próximo, só para mostrar o quanto ele está olhando para o Antônio Dias, o quanto tem uma semelhança com a obra do Antônio Dias, mas eu não vou me deter nisso daí, não. Enfim, só, eu fiz alguns slides comparando os dois, acho que dá... Eu vou parar em um deles, mas só para não deixar passar, essa nota é muito parecida, tem algumas imagens de começo do Leonilson, no começo dos anos 80, que elas são muito parecidas com o Antônio Dias, mas os mesmos símbolos, ali você tem o coração do Leonilson de novo, o coração do Antônio Dias lá de novo, mas o coração do Antônio Dias é a capa do baralho, ou então é um coração todo acendentado, cheio de pedaços de corpo, víscera, o Leonilson nunca vai acontecer, é sempre um corpo privado, protegido, o coração aparece pequeno de novo, ali, com essas pistadas, ali aparece o coração que o Leonilson pinta, mas é um coraçãozinho desse tamanho, enfim, embora tenha semelhança com a obra do Antônio Dias, que é muito pop, muito sanguinária, muito sanguinolenta, o Antônio Dias tem uma associação muito viável da obra do Dias, que é o cinema do lixo, o cinema marginal, aquilo que aparece depois do cinema novo e no Brasil, não sei se vocês viram, enfim, não sei quem acompanhou isso daí, mas é um cinema muito violento, um cinema que mistura com uma chachada com o cinema novo, então tem algo de tratar das vísceras da vida, muito reparto, o cinema reparto de sexualidade, de elementos sexuais, mas a obra do Antônio Dias ela é pop nesse sentido, de tratar dessa sujeira da cultura, da esfera suja da cultura, a boca do lixo, o bandido da luz vermelha seria já um exemplo muito bom, o filme do Sganzebra, então é muito parecido isso com a obra do Antônio Dias, com essa sanguinolência que segue aparecendo na obra do Dias, aí vocês veem, é muito difícil descrever a obra do Dias porque a gente não consegue entender as partes, mas sempre parece parte de corpo, parte de genital, ou parte de artéria vazada, enfim, no caso do Leonilson não, acho que dá pra ver que embora os elementos iconográficos sejam semelhantes, no Leonilson a coisa é sempre concentrada, os trabalhos são sempre pequenos, reduzidos, então tem algo sim de cultura pop, nesses anos 80 do Leonilson, semelhante ao Dias, mas é muito privado, não tem essa vontade de falar publicamente, de falar abertamente, quer dizer, não é uma obra que fala palavrão, se eu puder dizer assim, a obra do Dias é cheia de palavrão, cheia de grosseria, a obra do Leonilson é muito polida, ela tem uma polidez de uma elegância aqui, que é uma elegância privada, uma elegância de vida privada, contida, se você puder colocar o outro. Aí, de novo, mais uma última comparação, só pra, vocês desculpem, eu não tinha a obra do Antônio Dias colorida, só tinha em bebê. O Dias é velho? O Dias é... Ele é carinhoca, talvez é, né? Ele morava lá. não sei se não se eu... Não, ele tá no plano, gente. Não é? Não é de Pernambuco? Ele morou em Rio de Janeiro, depois foi embora cedo, pra Milão, aí ficou na etapa, entre Itália e Brasil, até o fim da vida. ele... É? Foi, foi, viajou pra outros lugares, né? Pra França, morou, acho que sim, que eu me lembro sim, você se lembra, Taís? No Antônio Dias, que morado em Berlim? É, Berlim. E aí? Nos anos 80. Nos anos 80, morreu no ano? Tá, então... Mas, enfim, acho que dá pra ver ali a diferença. Em cima, de novo, muita cultura comercial, nós dois temos, sim, blusinho de cérebro, espada, o modo dessas imagens é um modo comercial, é um modo de história em quadrinho, nenhuma delas tem a preciosidade de um traço ali, cuidado, ao contrário, embaixo do Leonis, dá pra ver duas espadas, um cérebro bem toscamente pintado, então, não há um cuidado com a imagem, a princípio. A imagem, ela é a natureza das imagens do Leonis, ou é uma natureza tosca, francamente tosca. No Dias também, dá pra ver isso, a mesma coisa acontece em Dias, muito esquemáticas, as imagens. No entanto, no Dias, o Dias constrói quase uma máquina de maceração do corpo, parece uma máquina de carne moída, ali em que o corpo fica se desfazendo. No Leonis, a coisa é muito mais digressiva, então, pensamentos do coração, ele escreve, ali em forma de coração, com essa linha branca, dentro, ele desenha o cérebro, e cruza duas espadas na frente, protegendo os pensamentos do coração. Então, de saída, ao longo de todos os anos de frente, a gente vai ver imagens parecidas com essas do Leonilson. Pouquíssimos arranjos, algumas palavras, pouquíssimas imagens, o fundo vermelho, fundo vermelho é muito constante no Leonilson, nesse momento, depois ele vai sair, você tem algo de uma metáfora de sangue, uma metáfora de sentimento, uma metáfora própria, de vida própria, de falar da própria vida, mas aí, os pensamentos do coração, então você vê o cérebro, com essa banderola escrita em volta, ele não te fala quais são os pensamentos do coração. Isso tem algo de dizer do sentimento, mas não falar qual é o sentimento já aí. Então tem algo de digressivo, você fica olhando pensamentos do coração, você não sabe muito bem entender, mas é uma obra quase didática para a compreensão. Você olha, ah, entendi, pensamentos do coração, cérebro dentro do coração, protegido por duas espadas, acabou. Não tem muito mais, não tem muito mais atrás nesses arranjos que o Leonilson produz. Vou dar a colocar. Acho que pode passar mais um. Mais um ainda. Ah, isso, essa insistência no coração, insistência no sentimento, ela vai garantindo lugar na obra do Leonilson durante muito tempo. Algumas obras são muito parecidas, umas com as outras. A Thais acabou de mostrar o True Fiction, esse jeito de anotar palavras, isso vem de muito, desde muito antes na obra do cara. Então, um elemento, uma imagem, uma palavra, outra palavra. E com isso, ele já compõe um ambiente, um ambiente conceitual inteiro da obra. É muito reduzido. Mas nesse momento já, em 89, a gente já consegue ver ele começando a enunciar que ele participaria da obra dele mesmo. então, Léo não consegue mudar o mundo. Uma vez eu falei que a obra do Leonilson era toda em primeira pessoa, e ele falou, não, essa obra é em terceira pessoa. Sim, mas escrita pelo artista. O Léo que não consegue mudar o mundo é, obviamente, o Leonilson. Você nota, tem o coração, em chamas, ali no centro, abismo em luzes, para lá e para cá, e do lado, embaixo, saindo como se fossem duas artérias, solitário e inconformado. Essas palavras, são palavras super recorrentes, elas vão reaparecer ao longo de toda a trajetória do Leonilson, até o final da vida, e lá em cima, Léo não consegue mudar o mundo. Então, quase um statement aí de sujeito privado, sujeito que não tem capacidade de modificação. Então, já tem algo que aparece nesse final da década de 80, ali, de uma compreensão de si mesmo como alguém que não consegue fazer nada, como alguém que não vinga, como alguém que não vai. Então, tem algo de perdedor, tem algo de sofrimento, sofrimento sutil, que já aparece aqui, nesse momento. tem um coraçãozinho ali em chamas, ali como um coração pulsante, mas Léo não consegue mudar o mundo, ele está entre o abismo e as luzes, ele é um solitário, embora ele seja inconformado. Isso acho que descreve quase, não sei, essa época de formação de criança, então, eu era 89, eu devia ter 10 anos ali. E, eu lembro que a gente aprendia a ter esse sentimento, criança mimada, que quer mudar o mundo, mas é solitária, mas fica sozinha, só fala de si mesmo. Então, a gente tem isso nessa obra do Léo Misson, de um modo muito infantil, quer dizer, tem uma infantilidade muito grande, acho que isso dá para ver aqui, quanto os desenhos são infantis, quanto as letrinhas são infantis, tem algo de uma infantilização liderada, assim, mas não só isso, é muito infantil você dizer, Léo não consegue mudar o mundo, eu sou inconformado, mas eu estou solitário, acho que dá para ver que tem uma imagem de criança mimada que aparece de modo forte, o barco não seja, eu estou querendo dizer, não estou nem referindo ao Léo Nilsson, eu estou dizendo uma narrativa da obra, é uma obra traiçoeira, ele falou bem, é uma obra traiçoeira, se você vai acreditar que o Léo Nilsson se sentia exatamente assim, obviamente não, o cara circula no meio de arte, ele tem consciência do que ele está fazendo, ele não vive sozinho, isolado, tem um monte de amigo, vai a um monte de festa, viaja o mundo inteiro, então não é essa persona que a obra produz, mas a obra é uma persona, no caso do Léo Nilsson, ela é quase uma figura de subjetividade, e é uma figura de subjetividade horrorosa, animada, narcisista, só fala de si mesmo, não sei se... de vida, né, também, de conflitos, mas sempre tem. Sempre tem, e dualista, é sempre assim, mas eu cheio, luz do diabismo, quer dizer, tem o ego de fraco, intelectualidade fraca, uma subjetividade fraca, que você não dá conta de ver, de ver, ela seria uma subjetividade incomparável a uma Clarice Lispector, por exemplo, que ainda escreve, nesse momento, você imagina que a Clarice, como a Clarice narra o sentimento, como ela trata do sentimento. O cara fala de sentimento assim, eu sofro, eu não sofro, eu fui, eu não fui, é cheio e vazio, solitário e conformado, mesmo luzes, é muito infantil essa pessoa. Agora, é isso que permite que ela exista no meio de cultura, num meio de cultura que é tão médio, que é o meio de arte do Brasil, no mundo também, que é ruim mesmo, mas é um meio médio, enfim, totalmente dominado pelo mercado, mas o pior mercado, enfim, eu sou o primeiro a não falar contra o mercado, agora, nos anos 80, é que qualquer coisa, fala-se qualquer coisa sobre arte, jornalismo cultural da mais baixa qualidade, escreve sobre arte, mesmo cara que se fala da laranja no jornal na terça-feira, na quarta, fala de arte, é um rolo, então é médio, não tem densidade no campo cultural brasileiro nos anos 80. Eu acho que a obra do cara, do Luiz, se constitui entendendo que não tem como falar, não tem lugar para falar, não tem capacidade de falar alguma coisa que seja ouvida de fato, então ele reage, essa obra reage de alguma maneira a esse nada, a essa banalidade, não sei se, porque eu não lembro de televisão, era qualquer coisa, nem tropicalista era, era Chacrinha, Silvio Santos, sei lá o que que era, Guoso, era, como é que você conversa, como é que você imagina a construção de uma subjetividade diante da cultura média? ele assume, a obra do Luiz, o assumir para si mesmo esse modo de falar, interpretando a palavra, duro, oco, sem sentido, sem coisa dentro. Então é uma obra oca, você tenta entender, interpretar, o que o cara estava sentindo, nada, não estava sentindo nada, ele estava só lá, falando qualquer coisa. É uma obra que usa a palavra, mas usa a palavra para não dizer, para não dizer muito. Eu convido você falar, essa é a estratégia do óbvio também, de resistir a cultura do pop, aderindo o pranto a ela, enfim, falar sem falar nada, criar uma pessoa, mas na óbvia do Nelson não tem tanto cinismo, parece. Acho que não, acho que não, acho que não é cínico. Não é cínico, a saída é diferente. Eu acho que sim, é essa, acho que está assim. De quem? Do Ed Warren? Do Ed Warren, o Diário Warren, o Diário Warren, ele disse nada, ele liga para as pessoas, fala sem lá, receita de bolo, alguma coisa assim. Porque acho que é um grande desafio, lidar com a banalidade do mundo e da cultura. Bom, nesse momento, no Brasil, no caso do Wilson, era um desafio mesmo. É, você está falando do Ed Warren, ele tem um livro, foi traduzido para o português, aliás, que se chama Filosofia de Ed Warren, de A a Z, volta de novo. Mas é filosofia, ela escreve um livro de Filosofia. Aí você tem, você tem uma letra, eu tenho que, eu não consigo dar aula, isso, eu tenho alguma memória, tem um que é. Uma pessoa, eu não fico triste, também não fico feliz, também não me importa. As pessoas param para olhar. É só uma pessoa nota, já morreu, isso, acabou, isso é sobre morte. Aí próxima, você fala, próxima Filosofia, você fala, você não se sensibiliza com nada, não. O jeito do Ed Warren lidar com o mundo, que é banal, é assim, tudo é banal. Pronto. depois a gente vê. Acho que, no caso do Leonilson, não é cínico, é esse ponto. Enfim, mas acho que a saída de uma infantilização muito grande. Então, ele tem algo de um processo subjetivo nessa obra, não no Leonilson, mas na obra, a obra repete um processo subjetivo, um processo psíquico, que é a infantilização, ou então redução da mesma. Isso é bobeira. Minha cultura de psicanálise é péssima, mas tem coisas que a gente não consegue lidar. Isso relativo a traumas, etc. Como é que você faz com elas? Você reduz, você fecha, você fecha elas em algum lugar e esquece. Essa obra aparece com esse procedimento, com esse processo psicanalítico, que é, como eu não sei como lidar com o sentimento, eu reduzo ele desse tamanho, então agora me parece que acumula psicanaliticamente problema, mas ela também não lida. Então, fica lá um monte de pedaços de coisa, um coraçãozinho, uma vontade de sentimento, uma vontade de poesia, mas ela não lida, ela não mexe. Porque provavelmente é difícil imaginar mesmo uma fala sobre a subjetividade que faça sentido nos anos 80. Acho que o mundo já não suporta, a cultura já não suporta subjetividade de verdade. Mas, enfim, esse vermelho, que é vermelho é cor de sentimento, só isso não tem muito significado, acho que está para ver isso. Uma obra interpretada o Daniel Wilson é uma besteira porque não vai chegar a lugar nenhum. É, tem coração, fala de sentimento, não consegue mudar o mundo, o abismo, não é isso que essa obra está fazendo, acho que o procedimento dela é mais importante do que esses elementos. Lá é bonita, a pintura não é bonita, ele pegou a tinta, joga a tinta, pega um pincel, fica fazendo assim. Você dá para ver que a pincel é super competitiva, não tem expressividade, cuidado, não tem carinho manual com a pintura. É uma tela enorme, esticada, não tem chassi, ela fica pendurada por ilhoses normalmente, as telas das obras de Romero, então não tem cuidado com isso, a gente for querer ver o cuidado do cara, não vai comprar nada. A letra, a letra que é coisa, escreve com a pincel feia, não é bonita, não tem cuidado com a caligrafia, é uma obra que começa de saída já não querendo ter se lida com aquilo que ela produziu de modo cuidadoso. Então ela já pede quando a gente olha para ela, vê essa pintura, ela já solicita da gente quando a gente a vê para a gente não fique indo lá perto, vendo pequeno detalhe, indo para... Ela se comporta quase como imagem comercial, ela não tem problema nenhum em se comportar como imagem comercial, ninguém pega a propaganda e fica aproximando do olho e se afastando. Então é uma pintura feia para você ver de uma vez. É só isso. Então a gente já tem de sair do sentimento de que não fala nada, não tem nada. A geração anterior, a geração do Leon Wilson, que é a geração do Valdir de Caldas, a geração do Sildo, enfim, eu não sei quais são os artistas, mas eles detestavam essa galera dos anos 80 quando eles apareceram. Eles falam assim, eles são arrevistos, eles são descompromissados, eles se vendem, e é mesmo, eles parecem altamente vendidos, aí, imagina, isso é quase uma propaganda de si. Eu sou assim, parece um palhaço falando sobre si mesmo, eu sou seletário, mas eu sou informado, tem algo nessa obra que é vozinha de namorado, sabe? que tem uma coisa assim, e essa é uma maldade nisso, a maldade não é que ele é cínico como o Arro, me parece que a maldade é a gente só consegue falar de sentimento assim, você só consegue falar de sentimento infantilizando-se a si mesmo, não dá para ninguém falar sobre a neuroblófia da pessoa que já falou, não sei, não sei de vocês, eu tenho vergonha de fazer grandes declarações, o cara fala de sentimento desse jeito, tem algo de comportamento, de comportamento mesmo, de auto-infantilização, para conseguir lidar com o fato de que você não consegue mais ter densidade, ali nesses anos 80, nos anos 90, é uma obra inteira que narra uma falta de densidade, mas ela, ela mesma, toma para si o problema. se você puder colocar os próximos, há um tal ponto, então, eu tenho cuidado para colocar obras de data próxima, a partir de agora, então, há um tal ponto, ela fala de ser um tal ponto, em que ela, em que quase o sentimento, ou o elemento que ela queria expressar, ele fica quase cifrado de vez, quase sendo um compreende de vez, então, ali, Jesus, com o rapaz acidentado, só isso mesmo, a questão entre aspas porque algumas obras foram expostas em galeria, algumas obras do Wilson foram expostas, galeria, museu, e então, tinha a legenda, então, ele intitulou as obras outras, a gente não sabe se elas têm título ou não, e os títulos são emprestados daquilo que está escrito nos papéis, ele escreve muito sobre os papéis, então, os títulos, no geral, são os textos que aparecem no papel. Então, você vai olhar essas imagens, é essa mesma imagem em si mesma, ela não é nada, é uma figura, um boneco, muito sintético, muito esquemático, então, eu espero que a gente não fique aqui comentando que beleza de traço, se é bonito, não é bonito ou feio, ele não é nada, é um traço só esquemático, as três cruzes também só esquemáticas, não tem uma cruz mais assim, a outra menos assada, são repetições, são clichês, eu usaria o termo clichê, no sentido estrito, clichê, aqueles objetos com os quais você imprimia imagens, parecem clichês, e o imaginário do cara vai se repetir de obra para obra sem mudar quase, sem alterar quase nada, reside, então, essa obra reside muito mais na repetição desses elementos entre uma obra e outra obra do que em cada uma delas, então, é uma obra feita em carreira, é uma obra feita em levada, ela não é feita em série, mas ela tem um processo de civilização, é o fato de que apareça um coração, outro coração, outro coração, outro coração, outro coração, que consiste, que faz com que a obra exista, mas se você parar para olhar um só, parece só um coraçãozinho, sem nada de mais, é a mesma coisa aqui, acho que dá para ver, você fica olhando e fica imaginando, ah, o cara se imaginando como sofrimento, cita Jesus como um rapaz assentado, você fica olhando, imaginando que ele está falando alguma coisa sobre si a partir dessa imagem clichê, mas você não consegue entender o que, você sabe que ele está falando que ele sofre, isso, a obra do começo com o fim é uma sofrência, é uma obra que avisa, estou sofrendo, estou sofrendo de novo, sofro mais uma vez, sofro ainda, acaba que ele morre, mas a gente dá para ver o quanto de sacrifício aparece, o quanto a vida é custosa, esse tipo de coisa vai aparecendo quando a gente vai olhando uma obra, outra obra, outra obra, é tudo muito custoso, é tudo muito difícil, nada chega, nada vai, uma obra de lamento, uma obra de lamúria muito grande, assim, então, trouxe essas imagens, essas imagens em que começam a aparecer pandas relacionadas à morte, ou a um corpo morto, ou ao corpo, ao corpo que não, que não vai para frente, se você puder passar, por favor, Jesus com a paz acidentada, aí depois a entrega de novo, a entrega do coração, o sacrifício, te dou o meu coração, tem algo sobre, eu amo, eu amo muito, mas eu não sou correspondido, é tudo muito infantil, assim, eu acho que, espero que vocês, eu não estou falando mal da obra, ao contrário, estou dizendo que ela, vai aí, porque não tem outro jeito, não tem outro lugar para você falar de sentimento, senão a banalidade, é mais banal do que você falar, eu gosto muito de você, banal, você expressa, o sentimento expressado de modo, de modo sem interesse, de modo não reluzente, mas aí vai, então de novo, é progresso, não seja isso, é uma entrega do coração, dou o meu coração, a metáfora de repetir exaustivamente, até uma hora que você, eu não acredito, você não vai falar, ele é cristão, ele é católico, não, é clichê, ele se comportando como Cristo, aliás, isso é, isso é algo também da cultura da época, no Pasolini, isso aparece muito, no P.E. Paolo Pasolini, isso aparece muito, aparece muito no cinema, isso é algo da formação de uma cultura gay, nos anos 80, a semelhança, a aproximação a figuras religiosas, São Sebastião, aparece muito, ou é um próprio sacrifício do coração, isso aparece como formação de uma iconografia gay, nos anos 80, aparece de modo muito contundente, já aparecia antes, mas nos anos 80, isso vem de modo forte, de um clichê absurdo, assim, não tem nada de mais, é só isso, se você puder passar para a próxima, é... Ele tem, não, uma cultura de cinema grande? Enorme, o cara é um cinef, não é um erudito, assim, um pouco assim, transita entre essa cultura, porque ele faz comentário da novela, esse ator da novela, esse rapaz, esse rapaz, esse rapaz da novela, nossa, eu não sei, e ao mesmo tempo comenta o filme, sei lá, do Paso Negro, e transita muito. É o Cavafes, que é aquele poeta, o poeta leu um pouco, é brinjinho, ele gostava muito, gostava, é, é um cara super culto, super culto, eu acho que não dá para superar aquele, dica. Vamos fazer uma pergunta. Ele está me aparecendo como um artista ultra preguiçoso. Eu acho que, eu acho que talvez, vocês ouvirem, eu estou querendo dizer que ele me parece muito preguiçoso. Provavelmente, é... Aí ele, tem aquela coisa dentro, ele, eu vou, porque não tem mais nada que eu vou fazer, não. Você está, provavelmente, comprando aquilo que ele te vendeu da obra, e a gente tem que comprar mesmo. É isso mesmo. Ele planeja uma obra inteira, que promete que vai dizer de sentimento de si mesmo, e o que ela te oferece é quase nada. Ela te devolve a banalidade que a coisa tem em si mesma. Eu vou pensar mais, que eu consigo te dizer isso, de modo, te responder de modo mais correto. assim, mas aí eu quero saber, vai piorar. Eu vou lá, meu Deus, se Deus quiser. Aí, então, como é que daí isso veio à tona? Já digo. Não, já digo. Banda ver. Você estava dizendo, então, a figura, a figura assentada, a figura entregando para o coração, agora, essa imagem de queda, imagem de queda tem um monte, e a imagem de queda é simples. A figurinha, ele só vira ao lado contrário. Isso significa queda. Esse é um raciocínio quase tipográfico. Se desce a seta, a figura cai. Esse especificamente já começa, nessa obra, já é uma obra anterior, um pouco anterior, mas ela já começa a deslindar a obra final do Leonilson. Já é um bordado, é um tecido de cama, é um lençol e uma fronha. Dá para ver isso, né? Todo mundo tinha esse lençol, essa fronha. foi parar nas chácaras depois. Mas, não tem nada, é uma obra quase sem nada. Você nota que, assim, a informação, o mundo da informação, o mundo da cultura média, ela trabalha pelo excesso, é no excesso que ela te informa. Então, uma propaganda atrás de outra propaganda, atrás de outra propaganda, atrás de outra propaganda, uma fala, atrás de outra fala, atrás de outra fala, atrás de outra fala, a obra do Leonilson, de alguma maneira, ela vai tentar refrear o processo da informação. E, para fazer isso, ele precisa reduzir, inclusive, a informação artística que você quer ver no trabalho, que a gente quereria ver no trabalho. Você bate o olho, parece que não tem nada no trabalho. Não tem nada nessa obra. mas essa obra, ela contém, ela contém um traço autobiográfico de bordar o próprio lençol, ela tem metáfora com relação a Penélope, que fica sozinha, costurando. O gigante com flores, enfim, remonta diretamente a um texto do Oscar Wilde, que é um texto lindo, agora não lembro mais como é que era o nome do texto, mas era a história, a história de um jardim que era inverno, porque lá morava um gigante muito mal-humorado. O jardim evadido por crianças em algum momento em algum momento da história, o gigante feliz, o gigante preguiçoso, o jardim do gigante, não lembro como é que era o nome, mas em algum momento da história as crianças invadem o jardim e o gigante cai ou morre, não me lembro, mas a quebra do gigante corresponde ao jardim voltar a ser florido. Então você nota que tem uma quantidade enorme de literatura nesse clichê, tem uma quantidade enorme de referência forte, fina, mas você não acessa rápido. É uma obra feita para a sua meditação sobre o seu próprio sentimento do que feita para te mostrar a expressão do próprio Leomilson. Então, ele reduz, ele reduz sistematicamente, não é que a obra é preguiçosa, acho que ela se torna, o final dela, ela vai retirando, tira a pincelada, ele começa pintando muito, tem muita tinta, ele retira a tinta, depois ele retira a pincelada, fazer uma obra, uma rarinha assim, como quando a gente vê ela do começo ao fim, é uma obra que vai perdendo os elementos com os quais a gente costuma se aproximar, por meio dos quais a gente costuma se aproximar e gostar de arte. Então, ela não tem pincelada, não tem tinta, ela não tem tamanho, ela perde a escala, a Thaís falou bem, mas ela vai reduzindo de tamanho também, os elementos que vão aparecer na obra se reduzem ainda mais, mas no final eu já mostro, é de uma precisão, um pequeno objeto com uma palavra, ela quase vira poesia, ela é quase poesia concreta, ela quase chega nesse tipo de forma, que é uma forma muito reduzida, que tem uma palavra com um objeto e só. Ela acontece, a obra, então, muito mais na escolha dos objetos, na associação dos objetos, no arranjo dos objetos, do que no tratamento. Ela francamente avisa, o tratamento não adianta olhar, que é feio, não tem nada de mais, o ponto do bordado não é alguém que borda, acho que dá para ver claramente. É feio, a obra é feia, a obra é vencida de má qualidade, então quase não dá para ver nada de qualidade enquanto objeto. Mas, exatamente isso é o lugar crítico que a obra assumiu, naqueles anos 80. Acho que a Thaís falou bem, imagina, as gerações e gerações de pintores com obras do tamanho dessa parede, o cara é contemporâneo ao Nuno Ramos, ele é contemporâneo ao Sérgio Sistra, ao Fábio Miguês, ao Paulo Pasta, ao Daniel Cernizzi, que era amigo dele, a própria Leda, a própria Leda, que está na escala, na escala da Góia, a Ana Tavales, que começou a fazer um tempo e depois parou. Você nota, assim, essa obra, de saída, ela fala alguma coisa para a sua própria geração. ela fala, não confio, não confio na expressividade, não confio que a gente está fazendo, ela é expressivo mesmo, ela desconfia muito. Eu queria fazer a comparação com outros artistas, que esse é um procedimento crítico feio, para você falar mal de um e de outro, mas espero que não seja isso que você está fazendo. Mas se você olha, olha a obra de pintura do começo do Nuno Ramos, por exemplo, o quanto o Nuno acredita, que tem crença que aquilo vai exprimir, vai expressar o sujeito, tem crença na pincelada larga, tem crença em que a tinta, o modo como a tinta é colocada na tela, aquilo expressa algo na subjetividade do artista. Tem crença, no Paulo Passa tem essa crença, de que a pintura seja expressiva de uma subjetividade. O que exatamente não tem no Nuno Ramos é isso, não tem a crença na subjetividade expressa na pintura. E a gente consegue dizer isso com tranquilidade quando a gente vê exatamente isso, o quanto ele não faz, o quanto ele não tem gesto, o quanto ele não tem preciosismo na escolha dos objetos, o quanto ele não tem cuidado no trato material. Então é uma obra mais negativa do que positiva nesse sentido. Acho que se ela fala alguma coisa sobre expressão, isso vai acontecer dessa maneira. Entre uma obra, outra obra, outra obra, nunca em uma só. Então não tem mito do artista como aquele gênio que expressa-se. Aliás, esse mito, esse corte já apareceu há muito tempo. Vocês conhecem essas obras Oxidation Paintings do Andy Warhol? Tem uma série de obras que parecem Pollocks, mas ele faz com urina. Porque se você quer expressividade, é simples, se você quer que a obra de arte venha de dentro, não tem problema, vem de dentro, xixi vem de dentro. Então o Warhol coloca, enfim, o Pollock, faz o dretem, dele derramava a tinta sobre a tela como se fosse um transe do sujeito, ele pega, põe a superfície no chão de metal e urina em cima dançando igual a palavra que eu dançava com a tinta. Se você quer a expressão que vem de dentro, eu te dou, está aqui. Então, eu acho que isso é algo que para o Leonis foi muito caro, a não confiança na expressão de saída, não confiança nos códigos de arte que parecem ser já códigos de expressão. Ele não confia, então, acho que se a gente vai ver alguma expressão surgir, um sentido de expressividade surgindo na obra do cara, isso não vai ser com os códigos que a gente já conhece de arte. Sistematicamente, ele usa a vida. Não sei se eu te respondo alguma coisa que preste, mas vou, então, você pode falar para mim? Imagem de perda, depois, Imagem de doença, então, ele estava hospitalizado, essa série de desenhos que se chama O Perigoso, essa série de desenhos, ela é o prato chin para quem quer falar de biografia. Então, o cara estava hospitalizado, já, AIDS, antes de morrer, pouco antes de morrer, mas estava hospitalizado e ele faz esses desenhos no próprio hospital. E aí, são agulhas, furando o dedo, soro entrando, e se eu não me engano, são flores ou, são flores, né? Mas é de que? Desenho. Desenho com caneta desse tamanho, assim, com a metanãquinha. E aqui é um desenho só, as pessoas estão se formando. Não, são dois, eu vou ter depois um, são dois desenhos, folha quatro, é uma folhinha quatro, assim, pequena, não é assim. O desenho ocupa uma parte muito pequena da folha, né? Desse tamanho. Tem uma presença branca, vazio, a borda, a borda, a borda, É, acho que eu vou ajudar, é isso mesmo. Então, logo aqui, proporcionalmente, à página, quer dizer, eu estava tentando te responder mais ou menos isso. Ah, aí dá para ver melhor, né? Aqui tem a série toda, né? Mas é, acho que dá para ver aqui. Você não vê nada, quase nada. Então, ele é, sistematicamente, sistematicamente, o cara reduz a capacidade das coisas dizerem. É nessa redução que o potencial trabalho está provavelmente. É isso, é a suspeita que eu teria com relação a ele. Não será no tipo de desenho, não será, não será nos procedimentos de redução, eles mesmos. Mas aí dá para ver essa série, enfim, ela, a capa dessa série, o que a gente pode chamar de primeira obra dessa série, é o perigoso, ele escreve o perigoso, fura o próprio dedo e pinga o sangue infectado no papel. Só isso. Então, tem algo, não tem como você vai falar que não tem peso, entende, esse trabalho é muito pesado, ele é um trabalho de, eu sou o perigoso, esse sou eu, eu não sou nada, é meu próprio sangue. Ele feria isso, ele fala muitas vezes sem nenhum problema. Isso aparece em um modo muito bonito, porque, não sei se vocês já viram, mas isso quando, quando a primeira crise da Aedes a pressão, quando se apareceu pela primeira vez, vieram, muitos artistas falar sobre o assunto, falar em favor do assunto, dizer faixas, enfim, placas, tentando ver que não era a responsabilidade por um surto, um surto pesado como esse. E no caso de William Nilsson, não. O caso de William Nilsson, ele vai ler a questão de modo absolutamente privado. Então, ele vai, de alguma maneira, fazer com que a própria experiência dele com relação à doença seja o motivo da expressividade. Então, tem algo muito pesado na obra, embora ela seja muito reduzida. Então, o caráter expressivo, ele é mais doído na obra dele do que feliz. Não é uma obra celebratória, não é uma obra que se permite aconselhar muito mais do que você já viu. Ela é uma obra com a qual você fica deparado, batendo de frente, sem ter como entrar nela. Ela é cifrada, ela não é feita para você vê-la. Então, o peso que ela vai adquirindo, ele vai muito mais pelo quanto o cara resiste a dizer francamente as coisas. Muito mais pelo quanto ele reduz, pelo quanto ele condensa. Chega uma hora, você pode mudar para mim? Por favor, tem uma expressão que é sobre o peso dos meus amores. Dos meus amores. você falou em peso. Essa é uma frase dele. É dele. O Leonilson tem uma coisa fácil. Quem vai fazer a exposição do Leonilson, no geral, está no texto do Leonilson, porque não tem muito texto. Essa exposição, que eu acho que foi o Metaú, o Metaú Cultural, essa, o Ricardo Zende, o Beto Coçumbe, que é um surador, eles levavam para as paredes as falas, os escritos do Leonilson. mas era engraçado, eu falava isso com os dois, era engraçado quando você vê as mesmas palavras ou frases que o Leonilson utiliza nesse tamanho, quando você as vê no tamanho de parede, elas pedem alguma coisa, elas pedem exatamente a capacidade de ser condensadas, a condensação delas. Mas parecem só uma frase. Você não é na bíblia, 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 aquilo vira nada. Mas eles desafiaram? Não, pera, escreveram e colaram nas paredes com a exposição. Se alguém você chegou a ver essa exposição? Uma exposição grande no ar, no Itaú. Você lembra disso? Que as pedras eram todas de tapume e conversavam e sobre os tapumes eram impressas as cidades que eles recolhiam nas obras. É estranho fazer isso no Leonilson, porque só vale a pena ler com a dificuldade da leitura, porque a letra é feia, sabe? Tem algo do tempo de aproximação que está presente. A letra é feia, por isso mesmo é mais difícil ler o que ele escreveu, quer dizer, o tipo de traço que faz a letra é parecido com o tipo de traço que faz o desenho, então você fica tentando ver a relação com uma coisa e outra. Mas tudo desse tamanho, com um esforço de concentração muito grande, ele demanda muito mais esforço do que da gente, do espectador, do que uma obra que é bem expressiva. Então, não tem conforto, de uma obra que não é reconfortante em nenhum momento. Eu acho que isso que é, eu estou antecipando o meu comentário final, mas isso que é a breve crítica do trabalho. E é um trabalho de educação. Então, ele começa muito colorido e vai deixando de ser colorido, depois ele vai deixando de ter muita coisa escrita, vai deixando de ter coisa escrita e assim por diante. Mas deixa eu só passar, eu estou falando quando você mostrava. não é engraçado porque eu vi alguns trabalhos anteriores a essa fase considerada de anos madura e tal. E como a gente tem mais em mente esse último período, porque é o que circula mais, as exposições todas organizadas se concentram aí, enfim. Quando eu conheci a obra antes, parece que estão nascendo um pouco esses motivos que vão se repetindo. Então, você consegue ver o coração ancestral. Do próprio o tatinho. Naquele, naquele, naqueles quadros maiores, mais coloridos. É muito engraçado isso. Bom, não é só o coração, tem vulcão, tem ilha, tem muita coisa que vai se repetindo mesmo. É engraçado olhar para elas a partir das obras que a gente já conhece. Vê uma pré-história. Sim. Ele vai criando um vocabulário próprio, roubando para ele o vocabulário próprio. Isso também tem. Você fala que as obras que mais são vistas são as... As últimas. As da maturidade, né? Na uma década de 80. e as outras, as anteriores, você vê aonde surgiu. É, essa pré-história do coração, que vai... Enfim, que aí depois figura mesmo aqui, ou o vulcão, ou a ilha, ou... Porque o que o Cardo contou um pouco do coração daria para fazer com outras... Dá, com todas as imagens. Com outras imagens, né? É a história mesmo. como pequenos motivos que vão se repetindo, que são, às vezes, metáforas de si mesmos. Assim, eu acho que eu já li que até a massa tem uma parte dele, né? O vulcão tem uma parte dele. Quase que são coisas assim, Erupções. É sempre algo que... Cosmológico, né? Que fala a palavra dele, né? A ilha, eu estou amendo ele como vulcão, prestes a... Enfim. Tem uma repetição, assim. É, não só do coração, como o Cardo mostrou, que alguns, né, trabalhos que trazem o coração, que às vezes é religioso, que às vezes ele parece um desenho técnico de biologia, mais esquematizado, mas, assim, é um procedimento dele, né? De ver esses pequenos motivos que se repetem, que já transformam em muitos trabalhos. Mas, para o final da obra, são os mesmos. Sempre. Cicatriz, coração, vulcão, ilha. Acabou. E aí, quando você vê isso, bate com o olho, você sabe o que é o Leonilson. Ele cria algo como marca própria, léxico própria. Você pode... Ah, esse é, então, falando de corpo e de figuras que tematizam o corpo desfeito, doença, fragilidade. Então, é o corpo evaporando, aí depois tem... O corpo caindo, eu tinha mostrado, o corpo evaporando, depois o corpo eviscerado. Esse... Parece, né? Parece livro técnico. Isso é uma pintura grande, relativamente grande, do Leonilson. Mas era sim a pintura dele. Então, você vai olhar lá, não tem cuidado nenhum na execução. O desenho é técnico, quer dizer, as cores são distribuídas por diferenciação, porque eu não tenho cromatismo exatamente nessa obra, enfim, as cores são bem, as cores para separar, as cores que normalmente designam esses órgãos internos do sistema digestivo ali no... No livro de ciência, no livro didático, são as mesmas que ele utiliza na pintura. né? Então, a palavra escrita, aí, certo que não tem... Não tem. Expressividade já não tinha a confiança na expressividade. Mas, ao mesmo tempo, fica aparecendo, O corpo aparece, o corpo evaporando, pegando os seus fluidos, o corpo caído, o corpo acidentado, o corpo dando coração. Então, é sempre uma tematização de sofrimento. Sempre tem uma tematização do quanto estou a ver. E isso é um negócio, porque é muito errado, no caso do Leomirson, justificar que a obra é autobiográfica porque ele teve uma audiência. Isso é anacrônico, a obra sempre foi. Eu faço questão de trazer os de antes. Em 91, ele descobre. Isso está em 88. Então, mesmo antes de saber, claro, você não vai justificar para um homossexual homem nos anos 80 o estigma da AIDS e você atende ou não, ele está passando. Todo mundo tem. Se não foi você, foi seu amigo. Se não foi seu amigo, foi seu parceiro. Mas, enfim, a relação não é direta. Acho que sim, bem de antes. Bom de você ter falado que bem de antes isso já aparece. o trabalho dele tematiza a morte a todo tempo, desde o começo. Porque, veja, se comentar, você dizer que você não consegue falar nada é você assumir que você morreu, assumir que você não é capaz de ter subjetividade. Então, ele desconfia desde o começo esse trabalho que não tem nada dentro de mim, não tenho nada para dizer. Tematiza a morte mesmo. Acho que, em outros sentidos que não a morte física, a morte material do sujeito. É um trabalho psicanaliticamente legal, pesado, assim, de tematiza. A incapacidade, a não existência, não sentido, falta de sentido. tem muita morte no trabalho, para além dessa morte física. O que você queria falar? Romantizando, né? Dá até para pensar que ele já sabia. Sim. Se vinha pela... Provavelmente sim. Provavelmente sim. O livro fala disso no final, quando ele sabia que ele ia morrer. Porque ainda era, naquele momento, a gente diz, isso não existe mais. mas naquele momento, naquele momento diagnóstico, o diagnóstico da HIV levava, afetivamente, a AIDS e morria-se. Era quase certo que se morreria. São poucos casos. Que não... Mas eu falo do início da obra. Sim. Ah, sim. Sim, sim. É, tem algo, tem algo de clámonitório, ela aparece, ela aparece, sim. Acho, eu não acho correto a gente pensar essas coisas, que é doido, vai do menos. Acho que é uma obra que antecipa que estamos todos fadados, não é sobre ele morrer, estamos todos fadados a nada. Está todo mundo fadado a não conseguir falar nada mais, a não ter subjetividade. É bonito, acho que tem algo de forte nesse sentido da obra. Você quer dizer? Não, eu acho que tem mesmo. Nem lembro para onde eu ia pegar, mas acho que tem essa dimensão angustiada, na vida também. Esse cara não consegue terminar a faculdade, consegue estar quieto. Ah, sim. Tudo viajando. Registra, cada passo, enfim, tudo vira conteúdo desse trabalho, cada observação, cada caso, cada romance, cada beijo, enfim, eu acho que tem uma ansiedade, um pouco parente, é um pouco parente, é um pouco parente, fazer muita coisa. Tentar de muito jeito, acho que tem, tem, nada. E o legal é que ele faz, a obra faz isso tudo, mas ela sempre avisa que o vazio está aí, ele é a coisa mais forte que eu tenho. Então, ela insiste em avisar, então não é uma obra que, ela te dá solução. Ela é dramática, tem algo de dramático, sobre... É, sobre... É. Então, dentro desse repertório, né, tem muitos símbolos, são ícones que vão ser repetidos de várias maneiras. Então, tem uma intensidade, né, tem um reverberto dessa intensidade que nos causa quatro infecções, cara. Mesmo, dentro da simplicidade que a gente está tendo, né, tudo muito simples. Mas ele chegou naquela simplicidade, mesmo, talvez, com essa ansiedade, ele tem que se expressar. Sim. Então, se expressa de uma maneira simples. A gente, eu achei, de materiais que a gente usa, né, são sempre materiais que a gente vai pegar na maturidade que a gente reconhece, né, dentro do nosso repertório, né. Então, tem uma parte lenta, muito cheia. Então, por isso, ele consegue fazer com que a gente reconheça aquilo, não é? Na simplicidade, ele nos causa embora seja o sol, embora seja o mar de cedo, embora seja a cunha, as imagens não causam conforto, como a gente poderia falar. Sim, sim, sim. Aquilo lá é uma sensação artística que nos causa incomoda de uma certa maneira, né, que a gente mexe com a gente, a simplicidade dele no, acho que, a tradução da simplicidade é uma coisa que ia ficar a ponto, é, 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 polarizar, é, 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 coisa simples, um desenho, é, tem, tem uma coisa, tem uma coisa, tem uma inquietude, né, né, a gente não, tem uma estrutura formal que explica isso, que é o aforismo, né, isso no, no campo da literatura, O que é? Aforismo. Acho que todo mundo sabe. Aforismo tem uma estrutura muito semelhante a essas obras do Leonilson. O aforismo é uma verdade dita de modo muito brutal, muito rápido, sem mediação. Coisas que são ditas... Um parente próximo dos ditos populares. Tem algo disso na obra. Na obra tem algo desse... Concordo plenamente. Sim, exato. Os do Oscar Wilde ficam perturbando todo o tempo porque eles são maus. Esse tipo de leitura aparece muito forte na obra. Você pode colocar mais um para frente? Acho que dá para dizer... É uma combinação muito específica de coisas que em conjunto fazem sentido. Você não sabe qual é o sentido que elas fazem. Mas elas fazem sentido. Elas são fechadas em si mesmas. É isso que eu estava dizendo do fechamento. Enquanto essa obra se fecha. É algo do arranjo. Você está vendo, parece um homem com dois braços, duas pernas e mais um membro. Ou, de toda a cabeça, ou parecem veias, ou parece um rio, ou parece qualquer coisa que tenha essa estrutura, ou parece uma planta, ou parece seiva. Mas eu posso... A imagem quase não tem densidade. Aí está escrito o som de um homem. Aí narra, narra, secou. Como é que você lida com isso? É num plano muito abstrato. Aí eu acho que é o negócio. É abstratamente que você consegue compreender esse sentido. Porque tem simbologia. Você poderia ir via simbologia. Você poderia ir via... Mas não tem nada disso conhecido. Você tem toda a razão. Não tem nada de desconhecido. Tudo é muito médio, muito comum. Então, por isso mesmo, perturba. Eu concordo plenamente contigo, assim, compartilho. E perturba porque... É? Uma raiva? É. Simbologia não. Provoca, né, gente? Sim. E tudo lá dentro... E ele não vai te dar. Sistematicamente ele não vai te dar. Concordo plenamente. E é... Não, é verdade. Eu acho que isso tem um lado radical. Essa arrogância. Quer dizer... Então, nem eu dormia. É. E é meio... O que mais você quer? Você quer que eu te conte o quê? Que foi anteontem? Ponto. Descrevo. Foi anteontem que eu olhei o cara bonito no avião. Agora, o que mais você quer? Porque eu fantasie, em cima disso, ele não fantasia. É, mas o ativo, assim, é... Gente, isso é um pesado, é um esporte. Sim, sim. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Sim. E... Nada. Mas eu, assim... Eu vejo um pouco desse não, apesar... Eu não vou... Eu não vou... Agora, assim, eu não vou... No início, eu não tinha um pesado... Sim. Eu não tinha um pesado relativo, 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 relativo. Sim. Acho que sim. Ela não vai falar mesmo. Ela não vai falar mesmo. Não é sobre pintura. Não é mesmo. É legal o que isso diz para a própria história da arte, né? É legal um cara desse. Eu acho que tem até algo divertido, a meu ver, assim, na existência do Leon Wilson, que é... Ele é o cara... Ele é o cara... Quando você fala de autobiografia ou de expressão da subjetividade, ele é o cara que você menciona no Brasil. E, no entanto, você não tem nenhum índice artístico disso na obra. Nenhum. Você não tem nem pincelada, nem tamanho, nem corpo, nem... Você não tem nada. Numa época que isso estava sendo totalmente reabilitado, né? Estava sendo reabilitado, né? Exatamente. Isso é... Isso é... Isso é... 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 Sim... 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 Imagina o quanto você informa, né? Uma subjetividade fragmentária que não sabe o que dizer, que não tem nada para dizer, porque ela ficou ouca, né? E a gente tem hoje na televisão... Eu não sei te dizer, só porque eu não sei se existe isso ainda, se existe essa cultura. A gente escolhe, né? A gente assiste, no geral. Isso mudou muito, né? Nos últimos anos, não? Ou eu estou... A oferta é muito... 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 Não, mas eu acho que a relação da arte com a cultura, ela não é mais a mesma. Eu acho que é preciso entender como que ela se dá. Você tem... Você tem um trabalho de arte lá dentro, né? Você tem o documentário do... Gente, como é que chama? Do Chris Burden, entendeu? Do Netflix. Eu não sei como é que você... Como é que a gente consegue separar... Ali, nos anos 80, ainda é possível, é viável você imaginar que existe uma cultura média e existe arte. Isso não acontece mais no Brasil. Isso nos Estados Unidos já não acontecia, né? A separação entre arte e cultura já não é viável na época do Warhol. Acho que está meio misturado. O Warhol, ele é tanto artista quanto ele é o responsável pela Coca-Cola, ficar mais tomada do que ela já sempre foi, a Pepsi, a Merlin, certo? Ele já atua na esfera da cultura, não tem mais diferença. Aqui no Brasil, hoje, eu acho difícil falar que é possível preservar a arte do médium. Todo mundo é médium. Acho que essa coisa do Leonilson, essa separação que eu estou fazendo no Leonilson entre uma cultura muito média e o modo como ele tenta reagir a essa cultura, isso acho que não... Pode tentar, mas acho que é viável. Acho que a obra do cara é forte também pelo momento em que ela aparece. Que é o momento em que ainda fazia sentido se perguntar sobre a baixa qualidade cultural. Hoje, a gente não vai perguntar. Se alguém me perguntar sobre a baixa qualidade cultural, eu vou responder. Não, não tem. Porque o que eu assisto tem alta qualidade cultural. Eu escolhi. Vou lá, tem net, tem tudo. Eu não assisto bobeira. Novela faz tempo que não sei o que é. Você pode assistir seriado se você quer continuidade. E pode ter seriado bom, sabe? Não sei se eu estou te respondendo aqui. Eu acho que não é uma obra viável. Ela não poderia. Eu acho que não é uma obra viável. Você viu o texto que a Jacke Lerner publicou no jornal há pouco, por ocasião da última exposição. Dê uma olhada na folha. Dê uma olhada na folha. Ela fez vários trabalhos com cédulas monetárias, quando o dinheiro é perdendo valor. Cruzado, cruzado novo e tal. Então, ela começou a fazer trabalhos com o dinheiro. E aí, enfim, virou um clássico, dizia, o seu trabalho é sobre economia, discute a economia. Ela, não. O trabalho discute arte. É feito de dinheiro. A economia está no trabalho. Já faz parte disso. A economia compõe arte. A arte é economia. A arte é dinheiro. A arte não discute dinheiro. Acho que... Dá uma olhada na Jacke. Ela vai acalmar o espírito. Eu gosto muito dela. Eu acho que tem uma defesa forte. A arte é sobre arte. A arte não é sobre nada. Mas as coisas vão aparecendo dentro da arte, via arte também. Acho que a Thais mostrou do Leonilson aqueles copinhos. Isso aparece ali. Mas o sentimento de isolamento do sujeito, o sentimento de solidão, isso está na obra, no elemento formal da obra. No fato de que é muito pequeno, muito reduzido. Não tem quase nada, certo? Mas dá uma olhada na Jacke. Acho que você vai gostar de ver. Só queria mostrar a última obra. Mas eu tenho que achar ela. Eu não sei qual que é. Ah, vamos passar só para correr. Só para não deixar. Ah, maravilha, maravilha. Ah, esses são os começos. Esse é o comecinho do Leonilson. Isso que a Thais estava comentando. O peixe nunca mais vai ser de cena. O fato nunca mais vai ser de cena. Os espinhos. Os espinhos. Esse modo esquisito de... Não, mas tudo bem. Pode mandar ver. Mas acho que dá para ver, né? Todos os clichês. A obra é toda feita de clichê. Ela não tem nada. Pode seguir. Ela não tem mais nada. Isso é muito legal. É essa aí da sequência. Da redução. Da redução. Dá para ver facilmente, né? Se você puder continuar. Indo para frente. Está vendo? As imagens estão reduzindo. O tamanho está reduzindo. As cores estão reduzindo. Ele vai continuar nesse processo de redução. Se repetindo, né? A espada, né? A espadinha que estava nos pensamentos da coleção. Está aí. De algum jeito aqui. Pode, pode. O rei, né? O rei também, né? O rei. O rei. O cetro. O cetro. A coroa. Ele vai... Ao mesmo tempo, ele escreve muito. Então, ele anota. Às vezes, a escrita é daquela forma de diário, como a Thaís havia mostrado. Às vezes, é na própria tela. Às vezes, ele escreve em estrutura poética, mas o texto não é poético. Então, nota que ele está flertando, de alguma maneira, com uma forma de expressividade que é, que é, em si mesmo, a aforismática, fechada, contida. Pode mandar ver. Falaram alemão? Acho que ele ficou um tempo lá. Não sei se ele falava de vez. Ah, isso é uma outra coisa, né? A gente fala, tem várias fases muito importantes. É nada. É tudo... Às vezes, é uma palavra, a mesma palavra em outra língua, a mesma palavra em outra língua, que é só sobre um artista que viaja. O rababá, que é uma palavra que não existe. Tem a ponte, a casa, né? Que é uma situação que fica bem com a arte também. Que é o espressionismo alemão, da virada do século XIX para o XX. É, pois é. Mas a casa já não sai escrita corretamente. O rababá, eu acho que vem do bar, do grego falar, do bar, do bar, né? Pode ser. Mas é... Toda cultura. Sim, toda. E a palavra é muito pequena, que vem do português, passa tudo ali. Tem uma tradição, mas desse jeito... A cultura, né? Achatada. Achatada. Mas ela... Você olha pra isso aí, quer dizer, esse o ilha. Quer dizer, tem algo... Ilha é a ilha, é substantivo feminino, mas ele fala o ilha. Simplesmente fazendo isso, ele já converte aquilo que é um discurso sobre si mesmo. O ilha é nessa coisinha meio de areia e ele prega, prega, prega... Sei lá, o que eles são, né? Essas coisinhas que são... São conchas? Não são conchas, mas parece concha, né? Porque parece montanha de areia. É a cara do Pequeno Príncipe. A cara. Logo depois vai ter... Quer ver? Aí. É uma exposição muito próxima, muito contemporânea. O Ilha, na Pinacoteca, ele faz esses objetos, que são objetos que não conseguem entender muito bem o que são, mas é um mundo meio luminente. Pois é, o espiral sempre é uma forma que aponta pra dentro. Quer dizer, é um negocinho de partitura e um obelisco. Quer dizer, parece um mundinho do Pequeno Príncipe mesmo. Tem momentos em que a obra fica... Parece que é um sujeito... Essa é a história do Pequeno Príncipe, né? Um sujeito isolado no seu mundinho, olhando pra fora, sem conseguir falar com o mundo lá fora. Nota o quanto ele aceita de saída o achatamento de uma subjetividade infantilizada e tal. Agora, isso é que vai conferindo os poucos forças pra obra. Se puder colocar que tem... É só pra dizer do Ilha. O Ilha, aquele coração perdido no meio da pintura, é também uma ilha. Também é um... Esse sentido de isolamento, ele é formal na obra. Depois ele vai passando... Acho que tem um desenho lá. Oito horas, é isso? Um em dez. Ah, um em dez. É um relógio, um relogiozinho, enfim, desse tamanho, lá no canto superior do papel. Acho que dá pra ver. Isso não é nada. É como se você estivesse ali dando um pensamento... A gente faz isso, né? Sabe quando você toma nota? Só uma nota em uma palavra de um pensamento que é de duas horas. Tem algo disso nessa estrutura. Depois, você não consegue. Enfim, acho que tem algo de notar, do cara notar. Eu senti alguma coisa agora, eu senti alguma coisa agora. Isso vai ser importante pro final da obra. O mar do Japão, de novo, a ilha, cérebro, virando ilha, virando continente, virando mapa. A gente dá pra ver. De novo, o sentimento do sujeito perdido no mundo. Uma condensação muito pequena, no meio de um oceano enorme, cheio de coisas que não importam. De novo, a pequena chama perdida no nada, perdida no meio do fundo escuro. São todas metáforas de subjetividade que não fala. E é tudo muito achatado, né? Mesmo chama estava no mesmo trabalho, né? No primeiro trabalho. Em cima do coração tinha essa mesma. Essa mesma chaminha. Ah, outra metáfora. Além do ilha, além do coração e chamas, além da própria chama, tem a fonte. Eu sou uma fonte jorrando. O que eu tô fazendo? Tem uma fonte jorrando. Então, mas é desse tamanho, a fonte solitária e inconformada, tá escrito embaixo. Então, é algo do cara tentar se auto-identificar no meio da esfera banal da cultura. Ele usa os... Tudo é clichê, as palavras são clichês, mas de alguma maneira o arranjo diz, né? De uma subjetividade. Mas, pro final da vida, e essas são as notas finais, esses são os bordados mais... Já do final da trajetória do Leonilson. Aí acaba. Mesmo as palavras vão desaparecendo. As poucas palavras que eu usava. E vai sobrando só esse mesmo sentido de anotação. Tô vivo. Hoje, passei por hoje. Passei por hoje. Passei por hoje. Então, você vai olhar que são sacos, bolsos vazios, sacos vazios. A ideia de vazio continua ali presente. E ele só marca. Zata L, que é José L, é o Nilson 35. Ou então o José L, é o Nilson Bezerra Dias, que é o nome completo. Então, o JL 35, mais pra frente tem uma que é bonita, que é o puerto. Ah, só... Sim, sim, sacrifício de... O peixe é o Cristo, né? A figura do Cristo. Que não podia ser anunciada no começo do cristianismo. Esse peixe simbolizava... Era um símbolo potente. Ele simbolizava a presença. O peixe é o Cristo cristão, né? Isso como pescador de homens, né? E é direto, né? Não precisa fazer a tradução, porque é símbolo mesmo e tem força de símbolo. Então, ele repete e tal. Agora, vai chegando e nota que assim... Eu tô falando, ah, não tem cuidado com o papel, não tem cuidado. Mas olha a escolha, né? É um joal entelado, né? Colocado sobre o chassi. Esse é, isso é. No qual ele só borda José, ponto. Então, tem algo como um bilhete que não tem outro conteúdo a não ser, tô aqui. Tem algo de falar, tô aqui, tô aqui. Mas é isso. Deixa eu te falar. Claro. No começo da hora dele, no começo da hora dele, a sensação que eu tenho que dizer muito sobre um sentimento, sobre uma doença, enfim. E no final ele disse isso, né? Sou eu aqui, né? Sim. Eu acho que reduz. Eu acho que sempre foi sobre... Será que é possível falar alguma coisa? Sempre teve. Isso, a metáfora da ilha é essa, a metáfora do sujeito perdido no meio do nada é essa, a metáfora do coração perdido no campo vermelho é essa. Todas essas obras têm o mesmo sentido que é de... Será que dá pra falar alguma coisa? Será que dá? Quer dizer, qual que é a coisa da expressão? A coisa da expressão é o sujeito ainda ser capaz de dizer da sua presença no mundo. Enfim, tudo bem. No caso do Leonilson, ele não consegue, não consegue dizer, enfim. Eu acho que isso é rigoroso da obra. Caso ele tentasse mais, a obra seria muito chata. Ela seria pseudo-intelectual, pseudo-subjetivo, pseudo-expressivo. O cara não... Entende que não tem importância. O que ele diz não tem importância, o que ele sente não tem importância. Mas tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu acho que isso vai se firmando. Olha mais um, tem mais um pra frente que é lindo, que... É esse. Esse é das últimas obras do cara. É um espelho, daqueles espelhos de banheiro na Laranjinhas. No qual eu coloco uma cortina, esse mesmo tecido, que é o mesmo lençol. Aí ele escreve, Léo, Leonilson, 35 anos, 40 quilos, 1,79 de altura. É o porto. O porto é o lugar, é o lugar de acolhimento, de chegada. Eu cheguei aqui. Cheguei desse jeito. Porto de chegada? É um porto de saída, de partida, tanto faz. Mas ele tem algo sobre eu tô indo ou eu tô voltando. Mas eu ainda tô aqui. Aí o espelho fechado, é muito amarrado a não expressividade do cara. Então, a última pessoa que se viu nesse espelho foi ele, obviamente. O artista, antes dele fechar a cortina, e a obra existir. Então, a última imagem que o espelho teria ficado... Agora, você concorda que não é muito mais do que tô aqui? É só isso. Não tem... Não dá pra elevar a filosofia pesada. Não funciona. Tem algo de marcar a presença corporal, fisicamente. E aí, só... Tô aqui, gastei um segundo no Léo, um segundo em 85. E a obra vai rodar só dessa maneira. Acho que sim. Tem mais pra frente? Será que tem mais? Acabou? Ah, essa seria a última. Só pra finalizar, a gente fechou aqui. Queria agradecer a Thaís, ao Cadu, dizendo que a gente aprendeu muito com vocês. Hoje, assim, foi... A gente podia ficar aqui, mas muito tempo falando com você. É muito gostoso. Queria agradecer a Laíde, a vocês do artista que vieram aqui. Espero que a gente consiga promover outros encontros como esse. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Laíde. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada.